Fala família, tudo bom? Hoje eu vou bater um papo com vocês E é um bate-papo que eu gosto muito de fazer Esse tipo de vídeo é o vídeo que abre a mente da galera É o vídeo que abre minha mente também Quando a gente fala de análise de mercado Quando a gente fala de perspectivas Do mercado de motos aqui do Brasil Eu acho bem legal o debate Eu gosto muito de fazer Vocês já perceberam que eu sou um cara que gosta muito De abrir esse tipo de debate Para botar vocês para pensar mesmo E a gente abrir aqui O bate-papo na nossa comunidade E é um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de fazer Então se vocês tiverem Pautas para sugerir Por favor, o façam Eu adoro fazer vídeo de análise Adoro, adoro Quando vocês me perguntam Qual tipo de moto Que eu acho que vai dar certo no mercado Quando a gente fala de mercado Eu gosto muito de falar Então fica aqui meu convite Para que vocês me estimulem cada vez mais A levantar esse tipo de pauta Aqui no canal Na realidade Na realidade Esse vídeo aqui Também foi Eu me inspirei muito Nos comentários de vocês Dos últimos vídeos que eu lancei Falando tanto da Cross ABS Do review que eu fiz Do review que eu fiz da Versys X300 Do Test Ride Enfim Todos esses vídeos aí que eu lancei Falando mais de moto Mototrail Então esse vídeo aqui é específico Da gente falar de mototrail Beleza? Aqui no mercado brasileiro Eu não vou falar de mercado internacional Não é do nosso interesse Mercado internacional A gente pode citar alguma coisa Fala alguma coisa do mercado internacional Mas esse não é o nosso interesse Nosso interesse é mercado interno Mercado brasileiro Mas claro A gente pode citar alguma coisa Alguns exemplos que rolam lá fora Bom Antes de tudo Deixa Eu também segui alguns conselhos Estou seguindo vários conselhos de vocês Eu ouço Eu leio E ouço Entre aspas Os conselhos de vocês Quando vocês me pedem Para fazer algumas coisas Eu acato Pode ter certeza E muitos de vocês Têm pedido Pô tio Chico Fala aí das rifas Logo no início dos vídeos Então vamos lá Eu queria convidar todos vocês E quem não conhece Eu tenho um site de rifas Tá E eu estou rifando um monte de coisa Todas Ou Nem todas Mas a maioria das coisas Ligada ao motociclismo Eu rifo motos Zero quilômetro Moto usada E com valores bem acessíveis Tá O intuito dessas rifas Não é lucro Somente Tá É óbvio que eu quero lucrar Com essas rifas Eu não sou É Hipócrita Mas o maior objetivo Dessas rifas É gerar Movimento no meu site Tanto que O lucro que eu tenho Com essas rifas Eu compro outras motos E faço girar a roda Então eu estou rifando aí Algumas motos Eu não vou falar Quais motos agora É só passar lá Que vocês vão ver Porque esse vídeo fica Aqui no Youtube É atemporal Então Dá uma chegada lá Que vocês vão ver Às vezes eu rifo o celular Às vezes eu rifo Uma pulseira dessa Com uma Mi Band Alguns eletrônicos Mas geralmente Eu estou rifando aí Capacete Luva Kit Motovlog Esse kit motovlog É um sucesso Eu estou rifando a 10 reais É um kit que vem com tudo Para você começar a fazer motovlog Capacete Luva Jaqueta E a câmera Essa mesma câmera Que eu estou usando aqui agora Que é um S7 Está Da SJCAM Uma câmera excelente Excelente galera Vocês estão vendo aí O áudio não está bom Porque o microfone Eu estou vendo aí Com o Duda Cell Se eu consigo aí Um microfone Menos amplificado Esse microfone Ele é muito sensível E acaba estourando o áudio Então eu estou vendo aí Com o Duda Se ele me consegue Um microfone menos sensível Para poder não ficar tão estourado Assim o áudio Mas o Kit Motovlog É um sucesso Então eu convido vocês A acessar lá ChicoSepulveda.com.br O link está aqui em cima Vocês estão vendo E além disso Eu também os convido A participar da rifa Da CB400 Essa rifa é especial Porque faz parte do projeto Meu e do Motoka 071 O Andrezinho E nós vamos para Patagônia Em janeiro de 2020 E para levantar os fundos Para nós comprarmos As duas motocicletas A gente precisa rifar Essa CB400 Então está lá 40 reais O custo dessa rifa A CB400 É 1981 Tem 37 mil km rodados É uma moto operacional Uma moto linda Galera É uma relíquia Tá E lembrando Que quem vai conosco É a nossa mecânica K É a mecânica Beijo K É a esposa do André E ela vai conosco É a nossa mecânica chefe É a mecânica Eu vou colocar também O link do canal da K Está um sucesso Os vídeos do Andrezinho Nos sábados Estão um sucesso Ele com a K A motocat Eu me divirto muito Com os vídeos do André Aos sábados Ele responde as perguntas Dos inscritos Tomando sempre Algum suco estranho Beijo Andrezinho Eu te adoro Vamos viajar Vamos lá Então vamos falar de mercado Vamos falar de mercado 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 nacional Eu estou feliz Eu achava que ano de 2019 Ia ser um ano meio xoxo Mas nos trouxe belas surpresas Uma delas é a vinda da Landeré Também é uma tristeza Que é a saída da Teneré 250 Mas acho que já foi tarde Na realidade todo mundo estava esperando Uma Teneré ABS Ou uma Teneré CBS Com freio combinado Mas não rolou isso O picolé de chuchu Descontinou a Teneré E colocou aí Uma Lander bombada Uma Lander bombada Com cara de meota Um misto aí de meota Com crosser É uma boa notícia Na minha opinião Também foi uma boa notícia Meio estranha Mas foi uma boa notícia Uma moto aí Com ABS 250 Ah mas Só com a ABS Na roda dianteira É Mas é alguma coisa Picolé de chuchu É assim mesmo Faz chuchuzice Outra coisa boa também A Honda Trouxe aí Uma Deu uma repaginada Muito boa Na XRE300 Eu estou fazendo esse preâmbulo Para depois a gente começar Para eu começar a fazer as críticas Tá Do mercado Vamos lá Então a gente começa Com a Honda Fazendo aí um facelift Completo Da XRE A Honda lançando aí Em grande estilo A XRE Com algumas modificações Muito boas Full LED Com painel Muita coisa legal Que a XRE Trouxe em 2019 Inclusive me agradou demais Os problemas De trinca no cabeçote Acabaram Eu sei que muita gente Contesta isso Inclusive parceiros meus Amigos Mas até agora Eu não vi De fato Um vídeo Comprovando Que uma moto 2019 Na realidade 2019 não dá Porque É É muito novinha a moto Mas uma moto 2018 Trinca Até agora eu não vi Nem 2017 Nem 2018 Não vi Tá E Na realidade Eu só vou começar A divulgar Olha Trinca Quando eu Ver um vídeo Que realmente comprove Como o vídeo Que eu lancei Alguns meses atrás Mostrando O pessoal da RL Motos Nos mostrou Um cabeçote Trincado Então Eu Só vou falar Quando eu tiver Provas Fatos Contra fatos Não há argumentos Então sim A Honda A Honda Tem Mandado muito bem Nos últimos meses 2018 A Honda Final de 2018 A Honda lançou 5 motos Se não foram 5 Foram 6 motos Mandando muito bem Baixou o preço Da Twister Também alguns falaram Que foi Na realidade Essa baixa Do preço Da Twister Foi mais Uma espuma Mas enfim A Honda Ela tem se mantido No mercado Porque ela sabe Se manter No mercado Mas eu vou falar Isso mais pra frente Vamos lá Kawasaki Com a sua Versys X300 Todo mundo sabe Que é uma moto Que eu gosto Bastante Inclusive fiz Um review Fiz test ride É uma moto Que me agrada Muito Uma moto Que para uso Urbano É uma moto Um pouco Incômoda Pelo fato De você ter Que passar Muitas vezes A marcha No meio Urbano Ela não tem Muito torque Para você Trabalhar No meio Urbano Congestionamento Tráfego Mas sim É uma moto Muito confortável E muito interessante Para viagens Longas Mesmo ela tendo Um banco Desconfortável Eu não vou Condenar a moto Pelo fato De ela ter Um banco Ruim Na realidade Isso é resolvível Dá para resolver Isso aí De forma muito Tranquila Você pode usar Uma calça Com um forro Em gel Uma calça De ciclismo Com forro em gel Você também pode Usar uma Uma almofada Em gel Eu acho que Isso é resolvível É ruim É um apêndice Você tem que colocar Um troço desse Para ficar confortável Mas mesmo assim Eu não Eu não vou Condenar a Versys A Versys é uma moto Eu gostei muito Galera da Versys A Versys me vestiu bem Eu tenho 1,76m Eu gostei muito Da Versys É uma moto alta Não é uma moto Para baixinhos É uma moto Que não vibra Não senti vibração Gostei do conjunto De suspensão Da moto A moto me agradou Muito Tem um problema Do custo Da moto É uma moto Cara Para se manter E para se adquirir Não é uma moto Barata Então Ela é uma moto Premium De fato Aí a gente tem A BMW Com sua G310GS Que sim É uma prima De luxo É uma moto Cara É uma moto Cara para caramba Tanto na aquisição Quanto na manutenção Acaba sendo mais Mais cara Na minha opinião Até do que uma Versys BMW é BMW É uma moto De excelente Construção Mas Inclusive A G310GS Ela vem com uma inovação O motor O escape dela Tem admissão E o escape É invertido Isso aí Faz com que ela ganhe Alguns cavalinhos E é uma tendência Da construção De motocicletas É uma tendência Para o futuro Essa inovação Essa inversão Geralmente O escape É na frente Aí você tem Aquela curva No caso do motor Da G310GS É atrás Isso aí faz com que A moto ganhe Alguns cavalinhos Aí um cavalinho Ou dois Enfim Isso aí é uma tendência Na construção De motocicletas A BMW Vem aí inovando Com a G310GS É uma moto Que é econômica Monocilíndrica Infelizmente E o rendimento Dela não é Um rendimento Que as pessoas Estavam aguardando O rendimento Dela é baixo Para quem quer Final Mas para quem Quer uma moto Para fazer viagem Rodar no meio urbano É excelente Quem não liga Muito para a cavalaria Mas sim torque É uma moto excelente Mas custo-benefício Dela não é interessante Principalmente Pelo fato Dela ser uma moto Cara Uma moto de Aquisição cara E uma moto de Manutenção cara Que mais Quem mais Quem mais Quem mais A Brian Winfield Traz aí A sua Himalayan Esperada aí Há dois anos Para chegar aqui no Brasil Nós esperamos aí Ansiosamente Uma moto De quatrocentos cilindros Quatrocentos cilindros Uma moto De quatrocentos cilindros Quatrocentos cilindros Quatrocentos cilindros É ótimo Uma moto de quatrocentos cilindros Mas na pegada De uma moto De 250 Uma moto De Baixa cavalaria Mas muito torque Galera Eu não vou falar De ficha técnica Não vou ficar falando Desses detalhes Eu quero fazer Uma análise superficial Das motos E a gente falar De mercado Então a Royal Trouxe essa moto Mais com perfil De moto 250 Para competir mesmo Com essas motos aí Entre 250 E 300 cilindradas A Himalayan É essa moto É uma moto aí Que também chegou Com um preço Muito interessante Preço aí De 18.990 19.000 reais Eles não cobram frete O kit de manutenção É enviado por correio A Royal Tem um pós Um pós-venda Excelente E tem tudo Para dar certo Independente Da Royal Ter somente Uma concessionária Até o momento E há uma promessa Da Royal Aumentar os pontos De venda Da Royal Enfield No Brasil Essa proposta É muito interessante É uma proposta Que eu vejo Também como tendência Aqui no Brasil Eu espero Que as outras Montadoras Pensem nisso Pontos de venda E não Concessionárias Aí eu levanto Minha bandeira Da questão Da concessionária Multimarcas Ou da loja Multimarcas Ou do ponto De venda E não Da concessionária De bandeira única Essa minha bandeira É um ponto Que eu espero Que o Brasil Mude No decorrer dos anos Para que a gente Não tenha Não tenha Essa política De somente Uma bandeira Honda Ou Yamaha Tem cidades Com 10 20 mil habitantes Ou até mais Que só tem Uma marca Uma concessionária E aí você Uma região Uma região inteira Dominada Somente por uma marca E você acaba Não tendo aí Uma diversidade De veículos Vamos lá Eu posso ter esquecido De mais alguma trail Tá Mas deixa eu falar De uma aí Que chegou E na realidade Chegou não Teve uma atualização Muito Muito importante No meio Não é uma trail De 250 Ou de 300 Mas sim uma trail De 150 cilindradas Que é a Crosser A Yamaha Crosser Que trouxe aí Nesse final de ano No início de ano Agora Agora no início De 2019 Uma excelente novidade Que foi a A Inseção aí Do ABS Na motocicleta E do freio a disco Na roda traseira Galera Numa moto dessa Que tinha freio A tambor Na roda traseira E não tinha ABS O que era Uma coisa Que desfavorecia Demais O picolé de chuchu É um grande avanço É um grande avanço Pra quem quer comprar Uma moto Nessa faixa De 150 cilindradas Ao meu ver É um avanço Incrível Gigantesco Principalmente Pelo custo benefício E pela qualidade Dessa moto A Crosser É a minha favorita Entre a Broiz E a Crosser Eu não tenho nem dúvida Quem me pergunta Eu vou de Crosser Eu já ia de Crosser Quando ela tinha Freio a tambor Imaginem agora Com freio a disco Na roda traseira E ABS Tudo bem O ABS Na roda dianteira É um ABS De um canal só Mesmo assim O que também Não tem diferença Da XRE 190 Por exemplo A XRE 190 Também é de um canal só Na roda dianteira E não Continuo Apoiando A Crosser Por mais Por mais que vocês Pensem Poxa Mas a XRE 190 É uma moto Mais robusta Tem 190 cilindradas Um painel mais completo Com computador de bordo Beleza Tá Mas só que o preço De uma XRE 190 Não vale Não é que a moto Não valha a pena Não é que a moto Não seja boa Muito pelo contrário A XRE 190 Ela é excelente Só que ela tem Um posicionamento Do mercado Péssimo O posicionamento Dela É um posicionamento Praticamente De uma moto De 250 cilindradas Então ela acaba Sendo Uma 250 Trail Que a Honda Não tem Então a Honda Faz o que? Ela pega E agora Estou começando Já a minha crítica Minha crítica Do mercado A Honda Ela faz o que? Ela pega Uma moto De 190 cilindradas Vende Por praticamente O preço De uma 250 Enquanto a 300 Dela Que é a XRE 300 Ela vende No preço De uma Premium É loucura Coisas do Brasil Então a gente paga A gente paga Uma XRE 300 A gente paga Pelo preço De uma Premium E uma 190 A gente paga Pelo preço De uma 250 Então são coisas absurdas Que a Honda Pratica em relação A preço E que a gente Continua comprando Porque a Honda É Honda E a Honda Tem aí Uma Uma abrangência No território nacional Absurda Então realmente As pessoas Acabam sendo Compelidas A comprar Uma XRE 190 Porque não tem Uma Lander Ou uma concessionária Porque não tem Uma Yamaha Então não tem Uma concessionária Próxima E aí você não tem Como comprar Uma Lander Então entre Uma XRE 190 E uma Lander Claro que você vai De Lander O preço é quase o mesmo Você vai botar Mais um pouco E você leva Uma Lander Preste atenção É só você olhar Um consórcio De uma Lander E o consórcio De uma XRE 190 É muito pequena A diferença De um pra outra De uma pra outra Tá Então é basicamente Esse Essa jogada Essa jogada Da Honda Ela faz A 190 Como se fosse Uma 250 E a 300 Dela Como se fosse Uma moto premium Eu espero Que isso mude Que a Honda Ela realmente Ela mude Essa política De preços Mas isso Realmente galera Só vai acontecer Se o picolé de chuchu Ele for Agressivo Nas vendas Da Lander Se a Yamaha Ela realmente Tomar um posicionamento Aí no decorrer De 2019 E fizer aí Uma baixa de preço Uma facilidade Aí de pagamento Eu não sei Pra competir aí Com a XRE 300 Aí a Honda Vai ter que mexer Os bolsos A Honda Vai ter que mexer E vai ter que baixar O preço da XRE Vai ter que Baixar o preço Da 190 E aí Só a Yamaha Pode brigar Com a Honda Infelizmente Só a Yamaha Briga com a Honda A Himalayan Ela não tem ainda Fôlego no mercado Pra poder brigar Com qualquer uma dessas Tem o quesito Design Que a Himalayan Ela não é uma moto Que agrada Ao gosto Do brasileiro O brasileiro Não tolera A Himalayan A maioria dos brasileiros Não toleram Essa moto Ela acha uma moto Estranha Moto feia E brasileiro Gosta de moto bonita Gosta de moto Com visual Atraente Isso é fato Galera Não adianta Achar que brasileiro É burro Isso é uma tendência De mercado Tá Então a Himalayan É uma moto De nicho É uma moto Pra pessoas que gostam De uma moto Com cara de Moto antiga Com uma pegada Mais Vintage Mais Uma coisa mais bruta Tá Mesmo a moto Sendo excelente Mas é uma moto Que na minha opinião Ela vai continuar Sendo a moto De nicho A não ser Que a Royal Baixasse mais ainda O preço E aí eu digo Eu digo Sem medo De ser feliz E sem medo De arriscar Se a Royal Colocasse o preço De 16.990 Numa Royal Enfield Eu tô falando De preço Mercado brasileiro Se ela desse a louca E colocasse 16.990 Essa moto Ia começar A cutucar A Honda Ia começar A cutucar A Yamaha Mesmo Sabendo que A Royal Enfield Himalayan Tá com preço Bom Eles não Cobram frete O preço É bom Mas Vamos lembrar É uma moto Importada Não é uma moto Fabricada aqui No Brasil Ela vem No sistema CKD E é montada Aqui pela Royal Enfield Brasil E por todas Essas questões Que eu falei Principalmente No quesito Design Isso aí Atrapalha muito O mercado Da Royal Enfield Não tô dizendo Que a moto Não é boa Aliás Todas essas motos Que eu citei São excelentes Todas Todas elas Que eu falei XRE 190 300 Todas Todas que eu citei Cross Ebross Himalayan Calasac Verses A Landere Todas são Motos excelentes Sinceramente Se eu não Visse Que nenhuma Delas Não tinha Não merecia Ser citada Aqui Eu realmente Nem citaria Nem colocaria Vamos lá O Lander A Lander 250 Com essa Esse facelift Deu um up Na moto Da uma sobrevida A moto Até a chegada Aí eu imagino Que a Lander Ela é uma moto De Hiato É uma moto De De intervalo Não é uma moto Que vai se consagrar No mercado O nome Lander É muito forte Mas Na minha opinião É um nome Que vai Bom Eu posso até Estar errado Porque o nome Pelo fato Até do nome Ser forte Pode ser que Quando a Tenere Chegue ao mercado A Yamaha A Tenere 320 Eu acho que a Yamaha Pode até manter A Lander Como uma moto De Um valor Mais acessível Então vamos Seguir essa linha Eu vou até Refazer o meu pensamento Mas nesse momento Do mercado A Lander É uma moto De Intervalo Então é uma moto Que chegou Para dar uma sobrevida A Lander A própria Lander E Para que A Yamaha Conseguisse se reposicionar Então a Yamaha Ela deu uma recuada Ela deu alguns passos Para trás Não foi nem um Nem dois Nem quatro Eu acho que ela Deu uns dez Para trás Com a retirada Da Da Tenere 250 Porque eu acho Que poderia ter sim Colocado aí Uma Tenere 250 Com ABS Ou com CBS Fazer aí um Facelift Mas eles decidiram Dar dez passos Para trás Tiraram a Tenere Mesmo achando Que já era tarde Mas Eu acho que Vem aí Realmente Uma Tenere 320 Não Não descarta Essa possibilidade Porque o nome Tenere é muito forte Tá O nome Tenere é muito forte É um nome Que vende Assim como o Lander E principalmente Porque virá aí A Tenere 700 Então assim como Então assim como foi lançado A A A A A meiota Z Tenere E aí Junto com esse lançamento Lá atrás Acho que em 2009 Veio a Tenere 250 Veio a A A meia zero Z Tenere Então eu acho que eles vão fazer o mesmo esquema Vem a Tenere 700 E no mesmo embalo Vem uma Tenere 320 Aí sim O picolé de chuchu Vai dar pau Na Honda Mas vai dar um pau Muito grande Porque se a Honda Não se mexer Se ela não Buscar Fazer um projeto Ou trazer um projeto Matador Vencedor Dentro Dos próximos Cinco anos A Yamaha Vai vender Muita moto De 300 cilindradas Porque Essa Tenere 320 Ela promete ser uma moto Matadora Promete ser uma moto Extremamente Se eles mexerem Na regulagem Do motor Eficiência de consumo De combustível Essa moto Ela vai ser espetacular Além de ter Eu acho que ela vai vir Com um design lindo Ela vai ser uma moto De realmente Duplo propósito Ela vai ser Tão boa No off-road Quanto no on-road Ela vai ser uma moto De encher os olhos De todos nós Acho que Até quem quer ter uma moto De média alta Vai pensar duas vezes E pegar aí Uma Tenere 320 Eu inclusive Posso até Estar nesse bolo Tá Então acho que Nos próximos Cinco anos Se a Honda Não ficar atenta Vai perder mercado A XRE300 Ela tem aí Esse fôlego novo Com esse facelift Que ficou excelente Ficou inclusive Uma moto mais interessante Na minha opinião Do que a própria Lander É ABS Entre as duas Eu prefiro a XRE300 Sem dúvida Pelo fato do conjunto Continuar sendo Um conjunto mais interessante Tanto para o uso urbano Quanto para o uso Em viagens Mas é um projeto Que daqui a cinco anos Esse projeto É inviável É impraticável Principalmente quando A Yamaha Lançar a sua 320 Tá A sua teneira é 320 Então a Honda Tem que prestar atenção Tem que ficar atento A gente tem que ver agora Nesse próximo salão Duas rodas Eu não acredito Que a Honda Traga alguma novidade Nesse próximo salão Duas rodas Não acredito Em relação a Trail Muita gente falando aí Na nova Tornado Não sei Se a Honda Vai trazer a Tornado Vai O nome Tornado É muito forte também Mas não acredito Por agora Mas Vamos torcer Que a Honda Traga alguma novidade Vamos imaginar Imagina se a Honda Traz alguma novidade De 300 cilindradas Nesse próximo salão Duas rodas Seria algo Inusitado Acredito que a Yamaha Pode fazer alguma coisa Alguma Alguma coisa bem séria Em relação a Teneré 320 Nesse Salão Duas rodas Pode ser Vamos esperar Mas Sabendo como é O picolé de chuchu Tudo pode acontecer Eu acho que A grande Estrela Desse salão Caso A Yamaha Não lance Ou mostre Algum protótipo Da 320 Acredito que será A Versys X400 Essa vai ser Uma moto Premium De Lasca De Lasca Se a gente Já achava A Versys X300 Uma moto Incrível E ela é Galera Tudo bem Ela tem vários Defeitos Banco duro Alto consumo Manutenção Manutenção Alta Mas aí Outra questão Eu estou falando De parte mecânica De desempenho Eu acho que Esses dois Quesitos Tanto de consumo Quanto Dessa questão Do torque Eu acho que A Kawasaki Vai resolver Nessa Versys X400 E aí Galera Vai ser Uma briga Boa E eu acho Que a BMW Ela está fora Não acho Que ela traga Nenhuma novidade Em relação A essas motos De entrada Acho que a BMW BMW não está vendendo Bem essa G310GS Não vende bem Tem gente aí Que torceu o nariz Que eu falei Que a moto Não vale a pena Teve gente Que ficou chateada Comigo Mas não adianta Essa moto Não vende bem É cara Ela é uma prima De luxo É para poucos E Inclusive Eu queria mandar Um beijo Para o meu querido Zé Zé e Fia De Portugal V-Max Rider Beijo Zé Tem uma G310GS Zé Estou aguardando Até hoje Teu 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 desafio Do inscrito Com a tua G310GS Eu acho que A gente está Fica até ansioso Manda para cá Para a gente Para a gente Poder saber A tua opinião Sobre essa moto Um beijo Beijo Fia E Meu querido Josecito Beijo para ti Lá de Portugal Também Bom Estou esperando Estou esperando Vocês mandarem Vídeo das motos De vocês Ou dos testes Que vocês tem Das motos De Portugal Manda para o desafio Do inscrito Bom Acho que a BMW Não vai trazer Nada de interessante Não acho Não acho Não acho Mesmo Himalayan Vai continuar Sendo O que é Eu acho Que a Royal Vai trazer Só questões De acessórios Vai vir Eu estou falando De trail Não vou falar Da continental Das motos Bicilíndricas Da Royal Não vamos falar Disso não Estou falando De trail Mesmo É isso Eu acho Que esse salão Duas rodas Vai ser um salão Meio estranho Porque Muitas marcas Isso é um outro Vídeo que eu vou fazer Muitas marcas Não vão participar Marcas importantes Não irão participar Desse salão Mas Por outro lado Também a gente Vai acabar Tendo uma briga boa Das marcas Que brigam De fato Com o mercado De baixa E média cilindrada Tá bom Então Eu agora Quero saber A opinião De vocês Falei de mercado Falei Das minhas Opiniões Em relação A essas motocicletas Trail Motos premium Motos não premium Mas vendidas A preço de premium Eu quero saber Agora de vocês Discorram Coloquem a opinião De vocês Pode fazer textão Eu gosto Pra caramba Façam suas perguntas Formulem questionários Formulem perguntas Se vocês gostam Desse formato De vídeo Também Que eu faço De análise De mercado Mandem suas perguntas Façam suas perguntas Eu gosto muito Desse tipo de vídeo E se vocês gostam Me ajuda aí A fazer Mais conteúdo Desse tipo Tá bom Então um beijo Pra vocês E até amanhã Quero ver os comentários De vocês E não esquece Por favor De dar o joinha Deixa aí o joinha Agora E clica nesse Maldito sininho Pra poder ajudar Tá bom Um beijo Pra vocês Muito obrigado Pela audiência Adoro vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau